Artemisa, entrevista. Nós vamos conversar com o doutor Júlio Peixe, farmacêutico e autoridade nacional em plantas medicinais e fitoterápicos. E o assunto, interações entre plantas e medicamentos alopáticos podem desencadear graves problemas de saúde. Boa tarde, doutor Júlio. Boa tarde, Artemisa. Muito bom estar aqui com você novamente. Vamos lá, então, né? Vamos lá, doutor Júlio. As plantas são recursos naturais usados há milhares de anos para o tratamento de algumas doenças, né? Mas o seu uso requer cuidados especiais, porque muitas plantas interagem com outras plantas, né? Gerando reações indesejáveis que colocam em risco a saúde de quem as usa. O senhor pode citar exemplos de interações entre plantas? Eu gostaria que você explicasse também os efeitos negativos para a saúde que essas interações podem causar, né? Sim. Olha, a princípio é um assunto complicado, né? De a gente explicar. Pois, quando se trata de interação entre plantas, é um assunto que é pouco divulgado e também pouco estudado atualmente. Pois, estamos falando de substâncias que denominamos elas de citocomplexos e que, em sua grande maioria, a atividade se dá quando elas estão em conjunto. Para ser mais simples, são substâncias que são retiradas das plantas, daquela mesma forma que elas se encontram em natura. E quando se essas substâncias, que não são identificadas, por quê? Porque se essas substâncias são retiradas da planta e vira-se um medicamento, quando em ação, por exemplo, com um chá, um chá de uma planta é uma extração que se faz. Quando se mistura essa extração, quando você bebe um chá e bebe outro chá, pode ser que haja uma interação entre esses dois citocomplexos. E, para resumir mais o que é uma interação, isso ocorre quando o efeito do fármaco, que está dentro desse citocomplexo, é alterado pela presença de outras substâncias. Quer dizer, oriunda de outra planta, incluindo aquelas contidas em medicamentos citoperáticos, que pode ser, como também aquelas envolvidas com alimentos, como você bebe uma substância, um chá com alimentos, ou também com os agentes químicos ambientais. Essa definição, Artemisa, é, obviamente, também serve para todos os medicamentos convencionais. Agora, o exemplo positivo de uma interação meditamentosa. Um exemplo de ação positiva é o capim santo com a erva cibreira, que ela age muito bem como calmante. É uma ação aditiva. Outro exemplo que eu posso citar como positiva é o malvariz com o anador. O anador nós conhecemos como xambá, aqui no estado do Ceará. A associação dessas duas plantas, ela tem uma ação expectorante e broncotilatadora. É uma ação aditiva. Uma outra planta de ação positiva é o panaxigin sem. O gincubiloba tem uma ação de função cognitiva. Aumenta a função cognitiva, né? Agora, com uma ação negativa, né? Eu posso dizer que é muito conhecida essa ação, que é a castanha da Índia com a sene, que são laxativos, né? Essa ação dessas duas plantas, quando são ingeridas juntas, causa perda de água. Quando se causa essa perda de água, pode ocorrer uma desidratação na pessoa. Outra planta também, que todo mundo utiliza como calmante, e quando misturada ao café, ela causa um aumento de pressão arterial, é o maracujá. O maracujá, você tomando o chá do maracujá, o suco do maracujá, com substâncias que contêm uma cafeína, pode sofrer o aumento da pressão arterial. E tem muita gente aí bebendo chás, sem saber realmente o poder que as plantas têm de ou benefício ou de malefício. Quer dizer, a planta, ela pode ser até boa, mas se misturada com outra, pode ter um efeito completamente adverso daquilo que se espera, né, doutor? Essa interação pode ser neutralizada ou pode ser potencializada também. É por isso que nós devemos ter o cuidado de nós identificarmos qual é a planta que está sendo feito o chá, a quantidade que se deve ser feita e se vai ser tomada com outro tipo de medicamento. Quer dizer, tudo tem que ser percebido e logicamente, não é todo mundo que sabe disso, é por isso que é preciso procurar quem entende, né? O médico, o farmacêutico, né, doutor? Isso, isso. Pessoas capacitadas, né? Porque eu não digo só os profissionais capacitados, porque tem os problemas das pessoas não terem acesso a esses profissionais. Aí que eu falo, aí que eu falo pra você. O que fazer, né, quando as pessoas não têm acesso a esses profissionais por morarem tão distantes? Vamos citar um caso das pessoas que moram no Pará, né? O Pará é uma região linda, muito linda, mas são pessoas que moram em residências muito distantes uma da outra. E a saúde é muito precária. O que fazer com essas pessoas? Então, nós temos que capacitar profissionais pra que possam ir até lá e informar isso pra elas. Com certeza. Agora, doutor, estamos falando só de plantas, né? Agora, se misturar uma planta com um medicamento, isso também pode acontecer? Oh, sim. Com certeza. Olha, olha, o bolo do chile, por exemplo, o bolo do chile. Todo mundo sabe que o bolo do chile, ele é usado como colagogo, para especificias funcionais, distúrbios gastrointestinais. Esse bolo, tomando chá, junto com o ácido acetil salicílico, que é o AS, né? Ele causa, devido à presença da baldina, uma substância que contém no bolo, um aumento da hemorragia. Pode ser causada a hemorragia. Outra planta que eu posso dizer que pode agir com medicamento é o cava-cava. O cava-cava é muito utilizado para ansiedade e insônia. Olha bem, ele é utilizado, a planta medicinal, para ansiedade e insônia. E quem faz uso do Pramipexol, que é um antiparxoneano, ele diminui a ação desse medicamento. Então, as pessoas vão estar tomando um medicamento para Parkinson e não vai ter melhora. Vai ter melhora porque ele está utilizando com outro medicamento, um fitoperático, que não sabe que realmente tem uma interação maléfica. Você está entendendo? Outra coisa, a casca, eu já falei na casca sagrada, né? Eu queria falar na parte da valeriana, que é muito consumida também. A valeriana officinalis, que é um produto para sono, né? Para pessoas que têm problemas com ansiedade. Esse medicamento, valeriana officinalis, junto com o alprazolam, que são os benzoartizepínicos, midazolam, esses medicamentos aí, ele aumenta o tempo de sedação. Isso quer dizer o quê? Se ele tomar essa valeriana junto com esse medicamento, ele vai capotar, ele vai dormir completamente. Ele não vai ter um sono bom. Ele vai realmente capotar, ele vai dormir, causando danos, isso, ao paciente. Tá certo. E, doutor, também a forma como a pessoa toma aquele medicamento, por exemplo, o médico ou o farmacêutico receitou, olha, tome um copo só de chá por dia de tal planta. Aí a pessoa resolve que vai tomar um litro. Não, vai tomar um litro que agiliza. Que melhora, né? Que melhora. Quanto mais, melhor. Isso é que é o problema, sabe? As pessoas acham que a planta não tem problema nenhum de se tomar exageradamente. Mas, gente, eu quero que deixe bem claro que as plantas, os medicamentos retirados, a maioria são derivadas de plantas. As substâncias químicas encontradas aqui, que é feita sinteticamente, foi derivada de uma planta medicinal. Foi isolada dessa planta e replicada, sintetizada. Você tá entendendo? E eu quero só falar, Artemis, sobre uma planta que eu, aqui no Ceará, utilizava muito, até 10 anos atrás, que era utilizada como uso oral, que é o confrei. Confrei, o chamado cinto oficinalis. Antigamente se bebia confrei pra úlcera péptica, né? Hoje sabe que esse mesmo confrei causa hepatotoxicidade no fígado. Então, não se deve tomar nenhum medicamento, nenhuma planta, sem orientação. Com certeza. Doutor, e então como evitar tudo isso? Como se prevenir pra que esses efeitos negativos, né? Da interação entre plantas e medicamentos possa acontecer? Olha, a primeira forma de se proteger é você não complicar a sua vida. Não ficar ouvindo conversa de vizinho. Não ficar ouvindo orientação de pessoas que não têm qualificação nenhuma, porque ela tomou aquele medicamento, ou aquela planta, e se passou muito bem. Porque existem reações entre organismos e organismos. Então, as pessoas, elas buscam a melhora com certeza. Elas tendem a buscar saúde. Mas não é ouvindo... Por exemplo, eu respeito muito a cultura indígena, respeito muito a cultura milenar dos meus ancestrais, dos meus avós, que tinham aquela cultura de fazer uso dos chás. Mas a gente, começando a analisar, a ciência começou a analisar, que essas quantidades desses chás, e essas quantidades de plantas colocadas dentro dos chás, dentro dos lambedores, talvez pudesse causar também efeitos malésticos em alguns organismos, em algumas pessoas. Então, essa é a nossa preocupação hoje, como profissional de saúde, é informar que as pessoas, para que elas possam tomar, elas têm que procurar uma pessoa capacitada. Mesmo que essas pessoas estejam distantes, mas existe uma possibilidade muito boa, e até eu dou uma sugestão aqui no teu programa, Atenita, é dos agentes comunitários de saúde, que essas pessoas que estão lá na ponta, que sabem onde está morando cada um, o seu Raimundo, o seu Dona Maria, o seu Francisco, elas podem ser capacitadas, e ensinar como se preparar um bom chá, como identificar uma planta, porque isso tem que ser feito para melhorar a nossa saúde, dessas pessoas que estão realmente muito distantes dos postos de saúde. É por isso, né, doutor, que quando a gente vai em uma consulta, os médicos, e até quando a gente vai na farmácia, os farmacêuticos perguntam para a gente, olha, você tomou esse remédio, você já teve alguma reação a esse remédio? Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Isso, justamente. Então, o remédio foi ótimo para mim, e pode causar uma reação alérgica na minha irmã, né? Olha, eu cito aqui uma, uma planta que é muito utilizada, a alpina zero bet, que é chamada colônia. Essa planta é muito boa como um antipertensivo. Agora, sim, em outras pessoas, sabe como ela causa? Taquicardia. Então, essas pessoas que quando tomam a primeira dose, a primeira dose dessa planta, e notarem que o seu coração começa a palpitar, não podem ingerir mais esse chá, não podem deixar de tomar. E ela tem que explicar a essas pessoas, quando for ao médico, que quando ela receber uma prescrição médica e tiver medicamentos lá dentro nessa prescrição, porque toda prescrição não é só com medicamento, tem como a forma de se alimentar, tem vários tipos de prescrição. Mas quando for uma prescrição médica de medicamentos, ela tem o quê? Dizer, ô doutor, eu faço uso desse chá. Ela tem que informar o médico, porque o médico, ele não tem uma bolinha de cristal para adivinhar que você está fazendo uso de chá. E ele está sabendo que se você tomar o chá junto com o medicamento, com certeza vai ter uma interação medicamentosa. Certo. É por isso que há necessidade dessa conversa com o médico, com o farmacêutico, né? Para que ele possa saber o que você, o que cada um pode ou não pode tomar, né? Se a pessoa já faz uso de outros medicamentos, porque tem hipertensão, diabetes e tal. Tudo isso tem que ser falado para que o médico e o farmacêutico possam, né? Então, passar o medicamento correto até a planta correta, né doutor? Artemisa, tem mais uma coisa. Quando, é difícil o médico. Hoje, realmente, é muito difícil você ter regiões com, realmente, com o atendimento médico. Então, que ela busque, pelo menos, o farmacêutico para que ela possa se orientar. Doutor, o que eu posso falar? Chega na farmácia lá e pergunte, tem farmacêutico? Se não tiver, denuncie, porque todos os farmacêuticos têm que ter farmacêuticos. Então, esse profissional, ele está realmente habilitado a lhe dar informações certas, precisas, para que você possa ser orientado e, dessa forma, você tratar sua saúde. Com certeza. Doutor Júlio, mais alguma informação? O que o senhor gostaria de passar aos nossos amigos? É, eu gostaria que as pessoas tivessem muito cuidado nessa forma de utilização das plantas medicinais, porque a mesma planta que cura, ela mata, sabe? Então, quando vocês ouvirem um determinado assunto sobre uma planta, busquem uma orientação de um profissional. Caso não tenha esse profissional, busque a internet, procure no site do Conselho Federal de Farmácia ou, então, no seu município, na Secretaria de Saúde do município, quem trabalha com plantas, quem é o profissional da área, sabe? Porque é o caso sério. A automedicação não é só dos medicamentos alopáticos, não. É de plantas medicinais também, tá bom? Com certeza. Doutor Júlio, como sempre, é um prazer conversar com o senhor. Eu lhe agradeço, até mesmo, e fiquem todos com Deus. O senhor também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.